No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma competição super legal pra ver quem faz o fidget toy mais gostoso de chocolate! Exatamente, pra esse vídeo eu chamei aqui o Jonzão, Ana Moscone, Carolzinho, Caroloy e Letícia. Bom, gente, não sei se vocês sabem o que é o fidget toy, mas, enfim, são brinquedos satisfatórios. Esse daqui é o pop-it, se eu não me engano, né? Esse daqui é o pop-it que você tem a graça de ficar apertando aqui essas bolinhas e depois você pode mudar e apertando do mesmo jeito. E aí vocês vão ter esses pop-its aqui pra usar como forma pra fazer um chocolate, tá? Então vocês vão utilizar e tal, vocês vão ter 30 minutos pra fazer isso e aí depois vocês vão me apresentar o pop-it de chocolate, o fidget toy de chocolate. Eu vou comer e vou dar a nota. Quem tiver a melhor nota, vence. Show! Basicamente é isso, galera. Vamos ver quem que vai ganhar aí. Bora começar esse negócio. Eu sou o Resente e... Bora lá! Estou aqui pronta e já escolhi o meu... esse que é o nome dele? Meu fidget toy, que é um unicórnio, que parece eu. Eu dou um aqui, ó. Tá vendo? Eu vou decidir o quê? Fazer esse... esse unicórnio colorido. Então eu peguei confetes e eu vou colocar, ó. Aqui tá vendo, gente? É um degradê. Então eu vou tentar fazer igual, tá? Tipo assim, rosa, depois roxo, depois verde, depois roxo, depois azul, depois amarelo. E aí depois eu mostro pra vocês como ficou. Então eu vou encher aqui de disquete. Depois eu vou passar esse incrível chocolate que eu derreti. E depois é só levar pro congelador, que tá pronto sorvetinho. Tô terminando. Tá magracinha. Olha. Colorido. Bem bonito. E agora vamos para a parte deliciosa, que é essa. Tá dando água na boca. Sabe qual é o problema? Não pode mexer muito no chocolate, que senão o disquete sobe junto. Entendeu? Então tem que ter muita concentração pra fazer isso. Ó, tá vendo? Subiu. Olha só como tá ficando. Uma gracinha, sabe? Quero ver quem vai fazer mais bonito do que o meu. Agora é só levar pro freezer. E tá pronto o unicórnio. Bom, gente, vou começar a fazer aqui. E olha só, o formato que eu escolhi é um formato de sorvete. Isso mesmo. Tá tão bonitinho, gente. E vamos lá, ó. Eu vou usar confex pra poder enfeitar aqui meu pop-it. Não sei como fala, mas eu acho que é assim, tá? Então vamos lá. Eu tive a brilhante ideia de fazer aqui, gente, de enfeitar fazendo a inicial do meu nome. Que é A, né? Então, eu vou começar aqui enfeitando. Eu não sou muito boa nisso, gente. Eu nem sei se vai ficar bom, sabe? Mas eu vou tentar. Vamos ver o que vai sair, né? E aí eu pensei em colocar Ana, cara de banana. E depois colocar o chocolate por cima. Eu não tô sabendo fazer esse trem, parece. A pessoa quer fazer a coisa... O negócio ela não sabe nem fazer, né? Parabéns. Parabéns, Ana Moscone. Você merece um prêmio. Eu acho que não tá dando muito certo. Gente, juro. Eu acho que não tá dando muito certo. Eu não tô sabendo como que eu faço o trem. É que o negócio aqui, ele não é assim, sabe? Ele é diferente. Ó, gente, eu tive que fazer de outro jeito. Por quê? Porque do outro jeito que eu tava fazendo, não tava dando certo. Aí eu fiz um A quadrado aqui. Só vou preencher aqui agora. Tcharam! Um A quadrado. Pelo menos deu certo, né? Então agora vamos rechear aqui. E vamos ver o que vai... Ô, gente! Chuchu, beleza, viu? Nossa, parece que tá até saindo o trem aqui. Deixa eu encaixar aqui, pra ele não dar ruim, né? Nossa, velho. Que delícia que vai ficar isso aqui. Uhul! Vai ficar muito bom, gente. Sério. Finalizando aqui. Ó! Ficou pronto, gente! Tcharam! Pronto mais ou menos, né? Que agora ele vai pra geladeira. E depois quando ficar pronto, eu venho mostrar pra vocês. Mas ó, tá dando água na boca. Minha vez, gente! E olha só. Eu achei que isso aqui era fichetório. Mas o professor falou que é pop-it. Pop-it, na verdade. E eu escolhi o meu de dinossauro. Olha que lindo o dinossauro. Então eu vou começar aqui, ó. Vou preparar o meu trem de chocolate, que eu esqueci o nome. Mas eu tive uma ideia. Eu vou colocar só com o catinho verde. Porque o dinossauro é verde, então eu vou colocar só com o catinho verde. Então eu vou separar todos os com o catinho verde aqui. Porque vai ficar diferente, né? Eu acho que ninguém fez isso. Até agora. Alguém fez isso até agora, produção? Não. Não. Então eu vou ser a primeira. O meu vai ser diferenciado. Vou começar colocando aqui os confetinhos verdes no meu dinossauro. E vai ficar muito lindo. Ó, gente. Já tô finalizando aqui os confetinhos de chocolate. Pronto, ó. Olha que lindo que ficou. Só confete verde, gente. Vai ficar maravilhoso. E agora é a parte que a gente vai colocar o chocolate verdido. Olha só que delícia. Vontade de pegar uma lápua dessa aqui, ó. Tacar na boca. Agora, gente, tô com medo. Vai vazar, será? Vou ser cuidadosa. Agora vamos pôr... Cara, que delícia. Ai, saiu um confete. Saiu um confete. Já voltou, já. Agora tem que preencher certinho. Não pode deixar vazar dos lados, tá? Me falaram que não pode deixar vazar dos lados. Então vamos lá. Gente, tá tão frio aqui no Londrina, ó, que o chocolate já tá até endurecendo. Já não tô colocando o freezer. Mas eu coloquei aqui, ó. Tá bonitinho. Saiu num buraco. Porque esse dinossauro, ele é complicado. Então não podia ficar nem um buraquinho pra ele sair inteiro, beleza? Então agora é só pôr no freezer e fazer o Pedro Afonso escolher um dinossauro. Fechou? Bora lá, então. E a gente já iniciei com o menino, né? Porque... Meu Deus do céu. Bora lá. Eu escolhi o Mickey. E eu tô pensando em enfeitar com confete e granulado. E esse aqui que eu não sei o nome, mas eu acho que é granulado também. Então, menina, como é que a gente pode fazer aqui? Acho que eu vou começar colocando o azulzinho aqui, ó, no buraco azul. Pra ficar tudo na cor certinha, ó. O verde aqui. Aí vem com o amarelo. Vou agarrar já um monte na mão. Eita que vai ficar bom demais! Segura! Coloquei aqui, meu povo, o confete, né? Na cabeça dele, agora na orelha, eu vou colocar granulado. Vou jogar, deixar bem colorido. Tomara que dê certo, menina. Vai ficar muito bom. Embora. Botou os granuladinhos. Agora na outra orelha. Embora, meu fito não sai do buraco, não. Que aí não tá certo o negócio. Ó, a gente tá ficando fita, meu Deus! Maravilhoso! Pronto, ó. Coloquei. E agora eu venho com a melhor parte. O chocolate. Eita, que esse chocolate aqui tá bonito demais. Vou jogar aqui. Jogar aqui em cima. Minha gente, olha isso aqui. Vê se esse Mickey não vai tá gostoso. Menina, toque nos peitos! Passa debaixo da mesa, Ana Maria Braga, que vai ficar bom demais. Agora, vou congelar ele. Olha, ele tá tão bonitinho na forma. Chega, eu tô até com dó na hora que for comer. A gente vai congelar pra amanhã. Ele tá, ó, no grau. Pra gente comer. Simbora! Nossa senhora, aquela coisa que inventam pra eu fazer... Tá gravando? Sim. Oi, gente! Eu sou a Márcia. Eu sei que vocês saem com saudade de mim, tá bom? Mas tô aqui de volta pra fazer uma coisinha muito gostosa pra vocês. Que é... Profit! Pop, 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 pop. Esse trem, gente, que essa geração aí cria, e eu não sei qual o significado disso, essa coisinha que fica apertando aqui, ó, e falam que é satisfatório. Sabe o que é satisfatório? Pescar! Vamos pescar pra vocês verem o que é bom de verdade. Mas enfim, me chamaram pra fazer isso aqui, que na verdade a gente vai colocar um chocolate e fazer um chocolate desse brinquedinho aqui. Bom, vamos lá. É bem simples, tá bom? Eu tenho aqui alguns docinhos coloridos, que eu vou colocar pra enfeitar, tá bom? Vocês coloquem aí na casa de vocês, como vocês quiserem. Vocês vão decorando do jeito que vocês quiserem, com o papai, com a mamãe de vocês, com a sua tia ou com a sua avó. Então vai decorando assim, negocinho por negocinho, que vai ficar super, super supimpa, viu? Olha, gente, eu vou falar uma coisa, viu? O negócio estressante que é esse negócio. Pelo amor de Deus! Terminei, tá bom? Terminei. Eu sempre falo pros meus filhos que... Cozinha, minha calma. Então, vocês estão vendo que eu tô muito calmo. Parte quase final, que é passar o chocolate por cima dessa brincadeira toda. Vamos lá. Hum, olha esse chocolate pronto aqui. Agora jogar por cima aqui e deixar a brincadeira acontecer, gente. Oh, meu Deus do céu! Eu falo que esses negócios... Ai, ai, pronto! Agora é só espalhar e depois esperar alguns minutinhos. Hum... Tá acabando? Ai, desculpa. Bom, minha gente, olha, eu tô dando agora os retoquezinhos... Finais aqui, tá bom? Mas vocês viram que já ficou com uma carinha gostosa. Olha aqui. Hum... Eu quero até ver o que esse juiz safadinho vai dar a minha nota dessa vez, né? Tem que ser uma nota muito boa, que olha ali. Olha só. Não queira falar, mas tá aqui nem eu. Muito gostosa. Sosquinha, cara. Achei que cozinho. Pessoal, vem aqui, cara. Ô, menino! Ah! 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 Bom, gente, estamos já no outro dia, porque a gente precisou esperar, né, as coisas congelarem, os fidget toys congelarem pra gente conseguir tirar o chocolate. E agora vamos para a primeira apresentação, que no caso é de Dona Márcia! Pode entrar! Aê, senhor! Dona Márcia, sua safada! Ah, lindo! Eu trouxe uma surpresinha pra você. Vamos ver! Você não vai acreditar o que é. O que que é isso? É um fidget... Um... Fidget toy. Um fidget toy! Ah, que lindo! Olha só! Caraca! A senhora que fez isso daqui? Ai, foi. Fui eu. Ok, vamos provar isso daqui, você usou o que aqui? Olha, eu usei chocolate, usei uma geladeira aqui pra congelar e usei também essas coisinhas coloridas, que também é chocolate. Deu muito trabalho pra ser feito esse chocolate, viu? Tanto que a gente começou os trabalhos ontem, que estão terminando hoje, que é o amanhã de ontem. Fala pra mim que você gostou. Eu? Gostei. Mas tá duro. Mas tá duro porque, meu querido, a gente não tem um negócio pra deixar o chocolate ali na forma que a gente quer. Até baber um pouco. A gente não deixa na forma que a gente quer sem deixar no congelador. Cara, é sério. Cara, não. Gira esse negócio daqui. Mano, olha só. Eu vou dar a nota, quase que desocou a minha faceta ali. Não, pode ter ficado no dente, mas você guarda pra depois. Vou te dar a nota 7. Por que 7? Porque 7 é a nota que eu quero dar. Mas 7 por quê? Qual que é os seus embasamentos? Duro. Só duro você deu 7. Entendi, meu querido. Obrigada. Porque tá duro você deu 7. Boa sorte, então, com os próximos. Boa sorte. Porque eu fiquei sabendo que alguns... É? Bom, não vou nem falar nada. Bom, ok. Então, 7 pra dona Márcia, gente. Achei bom, mas duro demais. Nossa. Opa. Eu deixei cair ali. Ok. Nossa senhora. Bom, então... É isso. Galera, agora eu quero ver o próximo... Próxima apresentação. Vamos ver, então, da Ana Moscone. Olha só. Tcharam! Ó, assim é pra galera ver e assim é pra você ver, tá bom? Ok. Isso aqui é um feed do quê? Um feed toy de sorvete com a letra A. Sorvete com a letra A. Cadê o A? Ah, aqui. Ah, porque eu não tenho que fazer o A assim? Tem que fazer A quadrado. Entendi. Bom, maravilha. Maravilha. E agora chegou o momento, hein? Vamos provar aqui, então, o seu feed toy. Você tá preparado? Sim. Ok. Ok, vamos lá, então. Nossa. É que congelou um pouquinho, eu acho. Quase não percebi. Mas é que é em barras mesmo. É feito pra comer assim. Com a mão. Entendeu? E aí... É... Desse jeito. Calma, mas você tem que apreciar. Mas assim... Tem que esperar derreter um pouco. Porque senão eu vou arrancar minha falsinha tanto de acabar o vídeo. Não, mas é porque tem que ficar mais tempo na geladeira. Então é normal ficar nessa consistência, entendeu? Que isso, gente. Lá se foi o A. Virou um... Não sei. Beleza. E aí, qual que é a sensação que você tá sentindo? Bom. Boa? Bom. Vamos, vamos, vamos. Minha nota pra você é... Fala uma nota boa, véi. Sério, eu mereci. Eu fiz um A mal demorado. Não foi fácil fazer esse A. Entendeu? Oito. Uau! É! Yes, baby! É o mais pedacinho. Não, obrigado. Oito pra você pelo A. Vamos agora para a próxima candidata. Vamos ver aí o que ela fez. Então pode entrar aí a próxima candidata. Eu cheguei. Olha só. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Sabe o que é isso? O que é o seu fidget toy? Você não tá enxergando? Você vai falar ou eu vou ter que tirar nota? Eu vou tirar nota também. Não, é porque eu queria saber se dá pra ver, gente. É o dinossauro. Ah, é um dinossauro. É, Pedro. Olha aqui, ó. Olha certo. Dinossauro. E olha o meu. Eu fiz ele inteiro de verde. Pra ver que era um dinossauro. Entendi. É diferente. Que dinossauro é esse? Dinossauro Rex. Que dinossauro é esse? É o dinossauro Rex. É o dinossauro Rex. Por um acaso, não seria o tiranossauro Rex. É o dinossauro Rex. É, é o que vendei. Beleza. Bom, ok. Temos aqui... Cuidado, senão ele vai despedaçar. Temos aqui o chocolate, né? Chocolate ao leite. Vamos provar. Eu vou comer ele pela boca aqui, ó. Tá. Ó, não tá duro? Tá mais mole. Quebrou a faceta. Quebrou. Caraca, mano. Não, come direito. Você tá fazendo graça, Pedro. Não tá tão duro assim, não. Não, tá não. Quer comer? Aham. Come. Que bom que saiu barulho pra vocês pelo menos perceberem que é verdade. Também que não tem faceta. Eu não acho quebrado agora. E eu tô indo com cautela pra não acontecer isso. Vai. Mas tá bom, viu? Fala. Chocolate ao leite. Delicioso, né? Muito bom. Acho que não tá tão bom, não. Por quê? Não sei. Então fala a minha nota. Mas tá um gosto diferente. Não sei o que aconteceu aqui. Só nota 6. Sim. Tô. Só nota 6. Péssimo. O gosto um pouco desagradável. Tchau. Um gosto de freezer, assim. Não sei o que aconteceu com o dela. Mas, ok. Próxima candidata, vamos ver. Olha só. Hum. Eu. Você trouxe o cacho... O cacho de uva. É um unicórnio. Ah, sem chifre, né? Não. Então, é porque ele chama Pedro. Aí você escolhe se você quer ter chifre ou não. Ah, entendi. Se você não quiser... Provavelmente eu vou escolher sem chifre. Então tá. Então... Chifre eu vou deixar pra outras pessoas. Então é um cavalo. Ok. Então é um cavalo. É um cavalo. Vamos lá. Vamos comer. Coloquei várias cores. O que é isso? Não tem nada aí. Isso não é um cabelo. Não. É um cabelo. Não. Isso é um cabelo. Não é um cabelo! Isso é um cabelo. Nota. Não, Pedro. Não é um cabelo. Nota. Pedro, não é um cabelo. Experimenta. Experimenta o que? Chocolate com cabelo. Não tem cabelo. Chocolate tem qual gosto. Agora com cabelo eu vou provar agora. Não tem cabelo. Outro cabelo. Outro. Outro cabelo. Que não é meu. Carol, não vai dar pra comer. Vai sim. Não vai ter como. Ah, você vai procurar mais cabelo. Eu vou achar um tufo de cabelo aqui. Pedro, come. Tá bonito esse cavalo. Nossa. Ele comeu um tequinho. Nossa, já bastou, hein? Tá ruim. Isso não tá bom. Não tá bom. Nossa, o que aconteceu? Deixa eu experimentar. Pode comer. Isso daqui tá estranho. Parece que tem que comer. O que aconteceu? Congelou aonde? Na água do poço? Tá bom. De verdade. Só dá até três. Não, mas dá até zero. É, zero. Pode ser zero. Vou colocar o nível. Meu, colocaram junto com o peixe no freezer. Juro? Colocaram com a samambaia lá no freezer. Bom, então zero pra Carol. Agora, próxima candidata. Vamos ver aí quem é, quem é. Carol, ficou o chifre aqui, ó. Pode pegar seu chifre. É, meio a medo. Aqui é boa. Bom, vamos lá. A próxima candidata pode entrar. Rola licença, por favor. Olha só. Opa! Obrigado. Olha só, o seu é do Mickey. Do Mickey, com chocolate marroquinho. Muita calcância também. Percebemos aqui cores diferenciadas. Cranulados nas orelhas. Pra dar aquele toque especial. Ok. E eu achei interessante, hein. Achei bonito. Vamos ver se o gosto vai ser interessante. Vou comer o seu pela orelha. Ok? Cocante, cocante. Não é duro, é cocante. Onde estava a samambaia? Não tem samambaia no doce. Tá com gosto de samambaia. Foi congelar perto de uma samambaia. Congelar o nosso junto. Então, ai, não acredito. Não é um negócio desse. Porque eu fiz um negócio assim, todo bonitinho, minha gente. Era pra tu passar debaixo da mesa de gostoso negócio. Mas eu falo que não tá com tanto gosto a samambaia. Da Carol tava muito. Tu já comeu a samambaia? Já. Caramba. Não. Não, 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 não. Mentira. Bom, ok. Tenho uma nota pra mim aqui. Sua nota é... 8,5. Yes! É isso. É sobre isso. 8,5. Porque estava bem bonito. Muito detalhado. Orelhas com granulado. No meio confete. Acho que me interessou bastante. Hum. Ok. Tem cabelo. Tem cabelo. Hum, tira. Não é cabelo, não. Tem cabelo no dela também. Não, não tem. Tem. Juro. Juro. Mentira. Tinha um cabelão, Pedro. Você pode ir na nota. Tem cabelo sim. Tem cabelo sim. Que cabelo que tem aqui? Vamos baixar. Nossa senhora. Tinha um cabelão. Mentira. Bom, olha só. Deixa eu... Olha o cabelo. Nossa. Eu pego na peruca do cabelo. Sai daqui, Márcia. Que peruca? A peruca é tua, Márcia. Agora, ô... Sai. Agora eu vou falar um negócio, hein? Ah, eu acho que eu sei a dona Márcia que planta o cabelo na... É. No negócio dos outros. Tá safadona. É só o cabelo loiro dessa cor aí. É só o cabelo branco de pé. Ah, é o cabelo. É só o cabelo branco de loiro. Pé sem vergonha. Seu, só trapa. Bom, galera, então é isso, tá? Na competição, quem venceu foi a Letícia. Tocasse. E é isso, cara. Gostou do vídeo? Deixa o like. Mude o joinha. Se inscreve no canal, para você não perder nada. Lembra de seguir todo mundo aqui. E é nóis. Valeu, falou e tchau.